Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez no condomínio Vila das Tulipas em Olambra e vamos mostrar pra você aqui a nossa instalação como ficou top Aqui é a janela do quarto com um trilho inteiro, olha lá Olha que legal Pode fechar Aqui nós temos a escovinha aqui atrás e aqui na frente também A outra que é aqui na porta Aqui tá vendo? Ela é removível Tá vendo? Tem um parafusinho ali em cima e outro aqui que você pode remover pra estar limpando ela Aqui o mesmo procedimento do quarto que é a janela da sala Olha que legal Bem feitinho, top de linha Aí aqui nós temos a da cozinha Olha que legal Isso, fechou Aqui vai uma escovinha aqui atrás também Aqui fica bem vedadinho E olha a porta que legal pessoal Veja esse sistema que legal Fecha ela e tem um imã aqui Show de bola Bem vedadinho Aqui é por dentro Vocês veem que fica totalmente vedado Tá vendo? Não fica fresta nenhuma E aqui a do quarto Temos aqui a do quarto também Mesmo sistema com um trilho inteiro Fechou E aqui a do banheiro Puxou pra cima Tirou Passa Coloca ali Isso Show de bola pessoal Telefone pra contato 199-9156-8057 Robert Telas Mosquiteiras E redes de proteção Vou deixar one Legal